E foi ampliado para 180 dias o prazo da pausa das prestações da casa própria. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira. Ricardo financiou a casa própria em que vive na Ceilândia, no Distrito Federal. Mas com a pandemia viu as despesas aumentarem e acabou pedindo a suspensão das prestações do financiamento imobiliário. Nós optamos em fazer a suspensão da prestação da habitação, até bem simples, utilizamos o aplicativo da Caixa, que é o Caixa Habitacional, porque logo de cara as despesas de casa aumentam bastante. Segundo a Caixa, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas já pediram a pausa na prestação habitacional. E quem optou por esse alívio temporário nas contas terá mais dois meses de parcelas suspensas. A Caixa ampliou a interrupção do pagamento, que era de 120 dias para 180 dias. Estão contemplados clientes que financiaram o imóvel pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, pelo programa Minha Casa Minha Vida e pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O presidente da Caixa explica que a suspensão não é automática. Tem uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal. Então, vamos lá.